Depois de alguns anos fora eu volto a litar pertinho É fazendo as amizades que o tempo quase deu fim Matando a ansiedade de quem esperou por mim O silêncio teve fim, a cantiga é começada Eu só não sei se a bandeja vai tá muito recheada Que quem não traz nada pronto não pode garantir nada Numa noite abençoada a dupla da gente vem E tapetim que os nonatos moravam e cantaram bem Me encostou, mas abriu as portas pra gente cantar também Mais uma noite que vem e eu não quero cantar roubo Em Deus eu confio muito em mim, eu confio pouco Por isso que poucas vezes tenho passado sufoco Vou brigar sem ser de soco e abrir mão da timidez Sou um escravo da arte, tô ao dispor de vocês Pra fazer juiz ao esforço que o povo da festa fez Vou tentar mais uma vez de luxo fazer entrega Atender expectativa e pagar versos do colega Que a fonte que me abastece nunca nem vou nem me cair Quando um solta o outro pega e assim vamos proceder Não prometo cantar muito pra não me surpreender Também não se surpreendam se eu cantar sem prometer Eu hoje quero fazer gente chorar e sorrir Nas montanhas do destino tranquilo eu quero subir E quem pega em minha mão nunca me deixou cair Deus vai ter que me acudir como quem tá num deserto Vou correr pra ver se alcanço, vou pensar pra ver se acerto Que quem tem munição pouca procura tirar de pé Eu vou ver se Deus tá perto também pra me enaltecer Pra que eu transmita repente pra cidade se encher Só tem Jesus quem merece e eu faço por merecer Eu posso me defender de praga e de preconceito Se eu me tratar com carinho e se você me der respeito Três horas passam tão rápido que a gente nem vê direito Eu tô muito satisfeito por respirar esse clima Em tapete em todo canto tem pé de veste de rima Que eu quero andar com cuidado pra não pôr meu pé em cima Eu vou caprichar na rima vendo esse burco coeso Se eu respeitar seu talento e você não me der desprezo A carga fica tão leve que a gente nem sente o peso Eu vou cantar indefeso ao lado do meu parceiro Se você abrir a porta mesmo sem ser meu porteiro Se abrir só meio metro vai passar meu porteiro Pro show ser bom por inteiro Deus não quer que eu esmoreça A cantiga vai ser grande e pode botar na cabeça A não ser que Deus não queira que um espetáculo aconteça Eu quero que permaneça uma luz me auxiliando Aqui no palco da gente se tiver rima faltando Você pode ter certeza que no mundo tem só rima Pra nos escutar cantando a plateia nem se mole Eu vou dar um mante duro que seu pé e um mante mole O jacaré me estraçalha e a suco e me engole Se seu repente for mole e o meu não for dos heróis Temos a força o pequeno bom que repende de vós Ere alto diz que é cego e a bicha mais do que nós Eu vou caprichar na voz e desforçar pra cantar bem Gato por leve eu não passo pra luta e brilhar ninguém Mas quem pensa que me engana tá enganado também Eu vou ver se canto bem e se tiro dez na prova Que é pra respeitar o homem da lítica simbanova Que é pra rogar se ano hoje não se revexer na corra Eu vou pra encher de trova todas minhas aquarelas Nós vamos botar sabor nas novas estrofes belas Pro povo escutar pensando que a gente passou meu pé Eu quero cantigas belas do começo até o fim Eu vou tentar cantar ruim que você não vai cantar ruim Pra não jogar lixo em cima do chão de Pedro Amorim Na noite de Itapetim nossa dupla se destaca Não vamos deixar Roberto chutar o pau da barraca Ninguém chama a dupla forte não quer cantor e eu falo O seu verso se destaca com cobertura de abelhas De repente vão brilhar como malismas cerneiras Que é pra João de Vitão não puxar minhas orelhas Eu sou uma das ovelhas que Deus tenta abençoar Enquanto tiver batéia tô pronto pra trabalhar Que fraco é quem fica em casa olhando a vida passar Minha herança de maturbo deve ser assemelhada A essa de Leonardo que pra seu povo é deixada Essa herança registrada de Leonardo é que vem Minha herança de maturbo é pra quem escreve bem Eu vou gostar desse livro que eu sou madurbo também A minha herança só tem um pedaço de sequinho A faca de corta-palma, silo de guarda-pilho Minha herança pro meu filho lá em casa eu entreguei É a rede que eu deitava, a roça que eu trabalhei O quarto que eu descundi e a escada que eu puxei Minha herança eu deixarei pra o fim de Caruaru O quarto de puta água que deu pois eu pus pintu E o tacutu com minheira que sobrou do capitu Eu deixo pra lá, deixo tudo que eu vivo escondendo Dinheiro se eu tiver rico, conta se eu tiver devendo Pode não ser muita coisa, mas é o que eu tô pudendo Eu também estou querendo deixar depois do meu fim Uma roçadeira velha que eu cortei tanto capim Pedaço do copão que cantou canções pra mim Pra meu filho eu deixo em fim Minha força e meu mistério Muitos anos de casado, meu amor pela mulher E minha história de poeta e ele siga se quiser Eu vou deixar se puder também de recordação O meu pé de escapulário na primeira comunhão Um quadro de padecês e outro de pregaminhão Depois que eu for pro caixão Minha herança é conhecida Meu nome de repente Sou uma casa construída E o nome que eu fabriquei pela metade da vida Vou deixar depois da vida Uma herancinha singela O meu pé de onze horas Que eu plantei na janela A enxada de limpa-mar que a cela que eu morderia Eu deixo uma herança bela Eu deixo uma herança bela Mas não é de um garfajeste É de um homem de vergonha De um cantador bom da peste Os troféus que eu consegui No Seste vai no Nordeste Essa roupa que me veste Deixo depois do programa A gaiola que eu prendi O meu sapiá de fama Quando eu ainda não sabia O que era lei do irmão Talvez eu deixe um programa Onde fiz e cantei bem Dinheiro eu não vou deixar Porque a família não tem Mas mesmo sem eu tivesse Não deixava pra ninguém Eu quero deixar também E no momento que morrer Um bocado de troféus Que eu juntei com prazer Os eu recebi com méritos E outros sem mecer Eu deixo quando morrer Uma casa pra morar Uma cama pra dormir E um carro bom pra andar E um homem de repentista Pra meu filho conservar Eu também posso deixar Quando for pra o criador E cinco ou quatro Repente pelo nosso interior Pra meu filho recitar Nos botiguinhos onde for Cantando bem e tapetinho Às vezes me desconcerto Me sinto um grão de areia Perdido em pleno deserto E um peixe morto de medo Com tantos tubarões perto Eu canto, canto, canto aqui perto De tantos poecas, pois Eu me sinto um derrotado Cercado de campeões E um gatinho cianes E um gatinho cianês E um gatinho cianês O meiado de leões São tantas as emoções Que até meu corpo treneu Vou pôr a culpa em Rogério Que foi quem me convenceu E aqui quem não é de nada Ainda é mais do que eu Eu vim pra esse liceu Feito de livro e de fé Eu me acho tão pequeno Parecido até Com um creio dentro dos dentes Na boca do jacaré Eu vim que a cidade é Do paraíso um pedaço Onde o verso ganha aplauso E o cantador tem espaço E só enfrenta essa plateia Quem tiver nervos de aço Hoje eu me sinto um pedaço Quando antes fui inteiro Sendo a força na plateia Que é muito mais violeira E onde tem um sol presente E nada serve um grande erro Deus socorra companheiro Quem tá com você do prato Vendo a força em minha frente Vendo a rival do pilato É mesmo que joga bola Vendo o Pelé no gramado Eu estou desconfiado Igual um cego sem feira E cantar vendo a presença Essa massa de Erival Ferreira É veia metralhadora E eu ir brigar de peixeira Essa massa de primeira Aguardava a nossa vinda Não vou dizer que sou grande Nem dono de uma voz linda Que se eu for pousar de doido Vai ficar pior Eu acho que a minha vida É mista de boa e ruim Porque toda vez que eu canto Eu tremo Itapetim Que aqui qualquer amador Canta por trinta de mim Tem gente em Itapetim Faz anos que eu conheci Eu não vi isso em São Paulo Ceará nem Piauí Não é a toa que eu passo Dez anos sem vida aqui Eu sinto que meu QI Aqui passa por propeço Se é de improviso eu erro Se é de balaio eu esqueço Deixo por conta de Deus Que me dá o que mereço Mas mesmo assim não esqueço Qual é minha diretriz Eu vou fazer minha parte Como toda vida eu fiz Ganhar meu dinheiro honesto E voltar pra casa feliz Foi isso também que eu fiz E pisar nesses setores Aliviar minhas chagas Vim pra curar minhas dores Bom aluno aprende Onde tem bons professores São inúmeros cantadores Que na nossa frente tem Eu não me sinto obrigado Me nivelar com ninguém Se a fila que eu sigo é grande Aquele segue é também Eu quero me sentir bem Igual a luz do pai dos pais Não me preocupa tanto Em fazer versos naturais Cada um é o que é E não pode ser nada mais Vai um na frente Outro atrás A baionada todinha Eu só marquei porque posso E você me avisou que eu vim Cada um faz sua parte Então vou fazer a mim Você me falou que brilha Da forma falei também Pra respeitar os poetas Que nessa cidade tem O meu tamanho eu reconheço E sei um dos outros também Meu intuito é cantar bem Pra isso mesmo é que eu vim Como eu entrei no começo Me ensorço até o fim Nem que eu só saia em pedaços Do palco de Itapetim Se foi pra cantar que eu vim Eu passo a noite cantando Com o lugar que mereço Não vou me preocupando Tô só passando na terra Como os outros estão passando Tem coisas que eu lamento Por esse Brasil sem fim É escutar um paulista dizer Que o Nordeste é ruim Outros que o Nordeste não era Pra comer capim Também acho muito ruim E ser reprovado num teste Precisa cantar num bar Que só tem nem cafajeste Um coito igual Bolsonaro Dizer que ama o Nordeste Acho ruim que só a peste Ver tantos meninos ruins E tantos trabalhadores Sem pão, sem leite e cuscuz E tantas famílias podem morrer Da língua do sul Me pesa como uma cruz Passar frio à madrugada Ver meu pai muito doente Ver a família salvada E eu ter que derramar pronto Onde mãe tá sepultada Essa coisa ruim danada Que hoje também eu lamento É ver os métodos de Cuba Voltarem com sentimento E milhares de brasileiros Não ter mais atendimento Eu vejo, mas não aguento E também não sou a favor Os bancos não dão apoio Pra quem é agricultor Me encanta criança na rua Sem pão e sem converter Eu lamento com o favor O que vejo na TV O juiz julga somente Os políticos do PT E deixa na rua E liberta o ladrô Do BES e TV Lamento que a gente vê Só que esse mal continua Essas novelas da Globo Com tantas mulheres nuas Um ex-presidente preso Com tanto ladrão na rua E essa lamentação sua É com a minha e comente É ver nossa natureza Triste, ferida e doente Acabar e o ministério Do nosso meio ambiente Eu lamento infelizmente Do que a violência traz Matando pai de família Criança, moça e rapaz Com mais um ano de seca Não tem quem resista mais Eu lamento nos jornais A violência que assolva E o presidente não fala Em construir mais escola Mas fala de tal O povo fudiu Revolve e pistola A violência que assola A gente em todo lugar Na porta da nossa casa No cemitério e no mar E quem sai pra rua Não tem certeza Se vai voltar Não parou de lamentar Em casa e na cantoria A gente assiste pastores Roubar fiéis todo dia E alguns padres fazendo crime De pedofilia Eu lamento todo dia E tem-me pesado demais Um deputado ganhando Quase trinta mil reais Enquanto um trabalhador Só ganha de mil pra trás E eu lamento demais E eu lamento demais Todo dia da semana Ver a culpa de ladrões Da casa palaciana Vender o nosso pré-sal Quase a preço de banana O desacato a bundana Acho falta eu de respeito As fraudes dos deputados Os roubos de algum prefeito Eu só embulo calado Porque não posso dar rei O galento do meu peito Que deixa o peito doído A gente vê um supremo Que tá todo corrompido Que só ajuda uma pessoa Pela cara e o partido Todo ser se desconforta E na solidão sente dor E vê vez em quando o amor Batendo na sua porta Quando a metade está morta Tá viva a outra metade E sendo amor de verdade Nem com a morte é de jeito Até amor fere o peito Depois que vira saudade Meu mundo se reduziu A perder o amor meu Quando seu corpo desceu O meu astral caiu Quando seu corpo desceu Quando seu corpo subiu Para a suprema eternidade A minha felicidade faleceu No mesmo leito Até amor vira o peito Depois que vira saudade Quem tem amor não reclama Quem tem amor não reclama E quer beijar diariamente Que amor não é somente O que nós temos na cama Quando alguém que a gente ama Parte pra eternidade Só fica viva a metade Que o outro quarto é de jeito E a velha no velho peito Depois que vira saudade Peito cheio de remendo E eu não sei o que fazer Eu não era de beber Mas depois que tô sofrendo Eu vivo triste Eu vivo triste bebendo Nos botecos da cidade Tem hora que dá vontade De morrer do mesmo jeito Até amor fere o peito Depois que vira saudade Sem ter sossego o momento Quem fica na solidão Coloca no coração E não tira do pensamento Padece igual um detento Tristone o portais da grade Implorando liberdade Quem ouve diz não aceito Até amor fere o peito Depois que vira saudade Minha vida não é vida Meu presente é pra o passado Meu coração tá rascado E minha alma tá ferida Como um prato de comida E não sinto saciedade Vou dormir perco a vontade Toda noite que me deito Até amor fere o peito Depois que vira saudade Saudade é quem nos castiga Seja de pai ou de amante Um dos dois fica distante Outro manda carta e liga Tem vez em quando uma briga Conferindo a integridade Que a não ser Deus de verdade Nada no mundo é perfeito E até amor fere o peito Depois que vira saudade Depois que vira saudade O que o meu coração sente Não repasso pra ninguém Mas não tô vivendo bem Distante daquele ente Vou morrer como um doente Vou morrer como um doente Sem hospitais na cidade E na minha enfermidade Não tem doutor que dê jeito Que até amor fere o peito Depois que vira saudade Quase nada ficou do meu reinado Nesse tempo tão rápido que passou Que o meu carro de lata Enferrujou E o meu cavalo de pau Ficou quebrado Mas eu lembro demais do meu passado Toda vez que meu dente amulicia Minha mãe arrancava e nem doía Porque tinha carinho e a mão mansa Restam um dente de leite Por lembrança No telhado da casa que eu vivi Me criei numa casa sem riqueza E com os outros também já fiz barulho Mas não posso negar que tenho orgulho Porque sou mais um filho da pobreza Não tem mais a cadeira em minha mesa Onde pai almoçava todo dia Gravações da primeira cantoria E as novenas da nossa vizinhança Restam um dente de leite Por lembrança No telhado da casa que eu vivi Era um tempo sem rico palavrório Mas um povo tão rico em amor e fé E se eu pudesse voltava ali até Onde a sala servia de auditório Na riqueza ainda tinha um oratório Que mamãe me ensinou a ver Maria Se eu pudesse ir pra lá eu voltaria Pra viver o meu tempo de criança Restam um dente de leite por lembrança No telhado da casa que eu vivi Muito pouco de lá tem me encontrado Porque o tempo não é como se pensa Eu estou pra morrer e a doença É saudade que eu tenho do passado O meu pai tá velhinho e bem cansado Minha mãe foi morar na tumba fria E eu irei atrás dela qualquer dia Porque a gente se esconde o tempo alcança E resta apenas um dente por lembrança No telhado da casa que eu vivi Eu me lembro do tempo do rosado Meio dia quando o sol tava quente Minha mãe dava um grito no patente Pode vir que o almoço tá putado E depois que o dia é bem finado Dava um banho com lata de água fria Me levava de novo a moradia Pinteava e fazia minha trança Restam dente de leite por lembrança No telhado da casa que eu vivi Minha mulher no final do ano Deu-me um castigo Resolveu brincar comigo E terminou fazendo mal Foi passar um carnaval Lá no Rio de Janeiro Disse eu volto em fevereiro E não veio até o momento Só restou do casamento Um lençol e um cabeceiro Sei que o destino conspira Separou os corpos nossos Ela levou nossos troços E a saudade ninguém tira Ela jurou de mentira Me amar o tempo inteiro Mas só eu fui verdadeiro Quando fiz meu juramento Só restou do casamento Um lençol e um travesseiro Eu hoje estou padecendo Do tanto de um moribundo E não tem quem sofra no mundo Um quarto que eu estou sofrendo Ontem levei lhe dizendo Meu amor, volte ligeiro Que eu aguento sem dinheiro Mas sem você não aguento Só restou do casamento O lençol e um travesseiro Eu dou milhões de centavos Se ela quiser voltar Não sei como vou ficar Do seu amor sendo escravo Seu travesseiro Eu não lavo Nem lavo o lençol inteiro Pra ficar sentindo o cheiro Nem que ele fique grudento Só restou do casamento O lençol e um travesseiro Na hora em que ela saía Aumentou minha surpresa Triplicou minha tristeza E acabou minha alegria Eu que nas festas vivia Como sujeito solteiro Hoje sou prisioneiro No meu próprio apartamento Só restou do casamento O lençol e um travesseiro Que ela volta em qualquer canto Eu rezo, eu oro e eu rogo Tem noite que eu me afogo Nesse meu mar só de pranto Vou dormir, mas me levanto Fico triste no terreiro Sem destino e paradeiro Pobre igualmente um jumento Só restou do casamento O lençol e um travesseiro A viola da qual eu vou falar Me ajuda nos palcos competir Essa aqui me dá roupa pra vestir E dá sapato bonito pra calçar Essa aqui me deu casa pra morar Até carro de luxo tem me dado Enquanto um dia eu pra cova for levar Caducasse um dedo do lado E botem ela Se a viola tivesse ao dentro dela Eu seria na minha sepulada Quando um dia eu gelar da testa aos pés Eu não quero ter louros da justiça Não precisa um padre a dizer missa Rudeado de vinte ou dez fiéis É bastante poetas de cordéis Declamando martelo agalopado Não precisa ser nem amortalhado Basta ser a camisa que usei nela Se a viola comece ao dentro dela Eu seria na minha sepulada A viola jamais me dá fatiga E vai pra casa também onde eu resido Eu arranjo dinheiro e não divido Mesmo assim a viola ainda não briga Com a deusa mais linda da cantiga O seu corpo de moça é comparado Com o rei mais honesto do reinado E a atriz mais bonita da novela E se a viola comece ao dentro dela Eu seria na minha sepulada Qualquer dia que eu venha acabar Que pra morte eu sei que não tem forte A chegar o momento dessa morte Eu não sei como ela vai ficar Eu não sei se meu filho vai tocar Ou meu neto guardado canta errado Ou vai outro pra o canto do finado Pra tocar nos portões que eu toquei nela Se a viola comece ao dentro dela Eu seria na minha sepulada A viola pro povo sempre brilha E nem precisa eu mostrar a sua cor Ela é minha deusa, meu amor Sempre foi minha oitava maravilha Ajudou a formar a minha filha E meu menino que está quase formado Ela é quem me dá carne de gado E o feijão que eu coloco na panela E se a viola comece ao dentro dela Eu seria na minha sepulada Se não fosse a viola do meu peito Que aprendi a tocar tanto baião E me estava nas roças do sertão Trabalhando e sofrendo em torno eito Com o givão, com o perneiro e parapeito Pra cuidar de fazenda, roça e gado Pra tanger um jumento encangalhado Pra fechar e abrir qualquer cancela E se a viola comece ao dentro dela Eu seria na minha sepulada Eu só nunca vou ficar Que solidão me entorta Eu nunca abri minha porta Para a solidão entrar Se a mulher me deixar E um dia me der um não Eu arrumo outra paixão E sozinho não ficarei Eu nunca fui nem serei Escravo da solidão Eu quero alguém bem pertinho Pra dividir meu espaço Gosto de beijos, de abraços De carícia e de carinho Não sou de viver sozinho Como quem mora em caixão Já sofri de depressão Mas com amor me curei Eu nunca fui nem serei Escravo da solidão Eu nunca quero viver Nessa vida sem ninguém Que solidão não faz bem E não dá paz nem traz prazer Se a minha mulher morrer Torfou a flor e faz oração Enquanto enterrar o caixão Logo outra procurarei Eu não fui nem serei Escravo da solidão Quero um amor verdadeiro Quero um amor verdadeiro Pra viver perto de mim Qualquer hora eu vou dar fim Nessa vida de solteiro Eu já chorei por dinheiro Pra comprar carne e feijão Mas por falta de atenção Juro que eu nunca chorei Eu nunca fui nem serei Escravo da solidão Gosto mesmo é de forró Dançar e me divertir Beber sempre, descer, subir Procurar sempre xodó Cachorro é quem vive só E eu não sou cachorro não Eu gosto é de atenção E de amar quem mais sonhei Eu não sou e nem serei Escravo da solidão Quero um amor verdadeiro Que beija e diga que ama Mulher pra me amar na cama E tomar conta do terreiro Feito colher de pedreiro Não vou me acabar na mão Dava faltando um colchão Mas ontem mesmo eu comprei Eu nunca fui nem serei Escravo da solidão Casa de taiva, de barro, cipó e vara Não é cara, mas tem cara De quem nasceu no sertão Casa de taiva, de barro, cipó e vara Não é cara, mas tem cara De quem nasceu no sertão Eu sou do circo, cresci na luta pesada Quando eu soltava uma enxada Pra me entregar o vagão Quando eu não tinha Egoesporte nem Corolla Cansei de andar pra escola Em cima de um caminhão Casa de taiva, de barro, cipó e vara Não é cara, mas tem cara De quem nasceu no sertão Casa de taiva, que lá não tinha energia A única luz que havia Um pavilho de algodão Na minha rede O meu sono era gostoso E o meu gato preguiçoso Só dormia no fogão Casa de taiva, de barro, cipó e vara Não é cara, mas tem cara De quem nasceu no sertão Eu me criei sem temuche Sem escola Sou do chão de Zé Viola Meu parceiro e meu irmão No meu estado também Tá gente que manda Eu sou do chão de mão santa Só que ele roubo e eu não Casa de taiva, de barro, cipó e vara Não é cara, mas tem cara De quem nasceu no sertão Não tinha carne da magra Nem com gordura Tinha só a rapadura Pra temperar o feijão Banco de antigo É no lugar do sofá E ao invés de Guaraná Era um poche de limão Casa de taiva, de barro, cipó e vara Não é cara, mas tem cara De quem nasceu no sertão Só tinha um pote Pra dar fim à nossa sede Papai armava uma rede E ou eu deitava no chão Anos depois Eu comprei uma viola Tentei andar pra escola E virei cidadão Casa de taiva, de barro, cipó e vara Não é cara, mas tem cara De quem nasceu no sertão Casa de taiva, de barro, cipó e vara E na hora do feijão puro Sem carne, sem requeijão A minha mãe na mão fazia Pegava e o feijão amassava Que chamava de campão Casa de taiva, de barro, cipó e vara Não é cara, mas tem cara De quem nasceu no sertão Naquela casa padecia o tempo inteiro Pai me ensinou seu vaqueiro Botando oito porão Eu já sofri que só burro de carroça Pai era escravo da roça E mãe rainha do fogão Casa de taiva, de barro, cipó e vara Não é cara, mas tem cara De quem nasceu no sertão Casa de taiva, de barro, cipó e vara Não é cara, mas tem cara Não é cara, mas tem cara De quem nasceu no sertão Casa de taiva, de barro, cipó e vara Não é cara, mas tem cara De quem nasceu no sertão Deus divino, pai dos pais Fiel, o autor de tudo É o maior do estudo O símbolo eterno da paz Se quiser escreve mais Do que Jesus é de Alencar Escreve canções no mar E faz um poema na neve A letra que Deus escreve Não há quem possa pagar Cada um tem um destino Que seja ou não seja oculto Pode já ser homem adulto Do mesmo jeito menino Das manobras do divino Não tem quem possa escapar E cada um tem que pagar Conforme a conta que deve A letra que Deus escreve Não há quem possa pagar Seus poderes superanos Com uma linha que conforta Ele escreve em linha torta Como quem costura em panos Eu morro com poucos anos Deus pra sempre vai ficar O espinho ele pro mar Ele é eterno, eu sou breve A letra que Deus escreve Não há quem possa pagar Não há quem possa pagar Não adianta fofoca Que a letra de Deus é linda E quem não se tocou ainda Hoje ou amanhã se toca O peso que Deus coloca Você tem que carregar E nunca vi ninguém falar O fardo que eu levo é leve A letra que Deus escreve Não há quem possa pagar O supremo criador De terra, de céu e mar Que veio petrificar A paz, a luz, o amor E eu sou tão pecador Mas Deus não quer reclamar Nem bater e nem parar Nem churumimbo faz greve A letra que Deus escreve Não há quem possa pagar Deus é quem tem conteúdo Quem julga os pecados seus Não tem quem imite a Deus Que tem ou não tem que estando Deus é o dono de tudo Do céu, da terra e do mar E tentar lhe desafiar Só quem é doido se aferve A letra que Deus escreve Não há quem possa pagar Infinito não encerra E tanta paz que ele traz Que Deus escreve pra paz E não gasta letras com guerra Deus me trouxe aqui na terra Só pra um tempo passar E quando a vida se acabar Eu peço que Deus me leve Que a letra que Deus escreve Não há quem possa pagar Eu sei que fui incapaz De por fim na sua dor E já que perdi meu amor Tô doido pra ir atrás Como eu converso demais Do jeito de um tagarela E que o amor era por ela E eu esqueci de dizer Que ela partiu sem saber Quando eu gostava dela Seu amor teve final Mas meu amor continua Triste na noite de lua Eu vou cantar meu festival Que eu não acho outra igual Na cama nem na panela Dormir sem sua costela Dormir sem sua costela Seria melhor morrer Ela partiu sem saber O tanto que eu gostei dela O tempo me desconforta Sem ela eu fiquei sem clima A vida pisou por cima Da minha esperança morta Quando ela passou na porta E botou a mão na cancela O choro bateu na guela E eu vi a hora morrer Ela partiu sem saber O quanto eu gostava dela Se alguém me avisar Onde ela está morando Eu vou terminar chegando No patente do seu lar Se ela não aceitar A menta minha sequela E nem que a cana queima com ela Enche o copo pra beber Ela partiu sem saber O tanto que eu gostei dela Na hora em que ela saía Apelei pra natureza Pra tirar minha tristeza E devolver minha alegria A calça que ela vestia Deixava toda mais vela E aquela blusa amarela Até dormindo eu vou ver E ela partiu sem saber Quando eu gostava dela Amizade é coisa bela E amor da mesma maneira Também existe passão Que passa leve e fagueira E a gente guarda saudade Que dá para a vida inteira Um dia de ruedeira Mata mais do que feitiço Todo mundo quer carinho Mas ninguém quer compromisso E atire a primeira pedra Quem nunca passou por isso Como é bom ter compromisso Como é bom ganhar carinhos Mas esse tal de amor Às vezes muda os caminhos Que amor é como uma rosa Rudeada de espinhos Quem recebe alguns beijinhos Depressa muda a afeição A perna pega tremenda Até suor na mão E um beijo dado com gosto Faz fósforo e numa oração Amor, saudade e paixão Pra mim pés igual um trem Por mais que alguém padeça O amor sempre faz bem E quando o amor morrer Eu quero morrer também Bom amar e querer bem Mesmo o outro estando ausente Gostoso mesmo só fica Com outro corpo presente O amor sendo demais Corta o coração da gente Separei-me antigamente Igual a tantos casais E eu segui para frente Minha mulher foi pra trás É que o amor da gente Era pouquinho demais Mulher aí tem demais Em todo simplicidade Mas eu recordo de mãe De quem mais sinto saudade Foi a única que me disse Eu te amo de verdade E porto nessa cidade Onde a cultura fascina Para falar de saudade Meu coração se inclina Começa tendo saudade Do nome de Feliz Vida Coração Coração ninguém domina Tem horas que ele flutua Quando alguém diz Eu te amo Eu digo É mentira sua Que eu te amo A gente diz Até com o poste da rua A saudade continua Aqui nessa região Toda vez que eu venho aqui E também me lembro de João E pra mim está vivo Dentro do meu coração Nosso repentista João Pra arte contribuiu Fechou o ciclo de vida Depois que a cola se abriu O maior dos repentistas Que essa cidade já viu João de Pintal que partiu Pra o céu e nunca voltou Lá na sua lanchonete A gente tanto almoçou E hoje eu só tomo a saudade Que é o pão que João deixou Outro João que viajou Está na cova e não vem Nosso João paraibano Que tanto cantava bem A morte que leva ao sonho E leva aos poetas também João Vidal sei que não vem Felizmina que não brinda Pra mim João era a pele E dona Felizmina linda Pra mim João está vivo E ela também viva aí João era a pessoa linda E que Deus lhe conceda e eu peço Enquanto João era vivo Eu vinha a todo congresso E depois que João foi pra cova Deixei de fazer sucesso Sei que a vida faz sucesso Na caminhada e na saga Mas é bastante insegura Que o próprio tempo lhe estraga Que a vida é como uma vela E o fogo da morte apaga É conta que a gente paga E o tempo é quem vai cobrar João já tá dentro da cova E eu vou pro mesmo lugar Porque dos laços da morte Não tem quem possa escapar Eu nem quero visitar A casa que João tinha Toda vez que eu subo lá Seja na sala ou cozinha É somente pra olhar Tantas láguas de nevinha Grande amizade, João tinha Isso não é propaganda Mas hoje ele está no céu Onde só o anjo é quem anda Mas se tá pertinho sem vão Ficou faltando uma banda A gente fez propaganda Levou nosso cabeçalho Se ainda tem moto e traga Que eu canto sem atrapalho Vocês lembrem que amanhã É um dia de trabalho João carregou seu trabalho Pra Deus do céu corrigir Eu não vou entrar na cova Pois João também não vai sair E cadeado de cova Não tem quem consiga abrir A gente vem construir Bote, cestilha e morão Mas eu acho que Boto Vai cantar uma canção Não tem nada que ele cante Mexendo um coração Já quer pedir uma briga No morão a gente faz Eu gosto mesmo é de triga Virado no satanás A pele pra bacharia Que se minta em cantoria Seu prejuízo é mais Vinte reais Vinte reais ele traz Eu vou ganhar no segundo Você não canta nem faz Verso bonito e profundo Eu gosto mesmo é de acinte Pra ganhar nota de vinte Mato qualquer vagabundo Respeite todo segundo Que foi pra cantar que eu vim Não respeito nem Raimundo Quanto mais tem canta ruim Procure acertar na festa Rogério como não presta Ele é botar defeito em mim Você sempre foi assim Sujeito fraco de peia Eu estou perdido a fim E já vi que o povo lhe odeia Vou já deixar de arenga Que eu já bati numa quenga E quase dormi na cadeia Deixe de palavra feia Traga nas versos pesados Minha cabeça tá cheia De vestes agalopados Quem erra é quem lhe promove Emenda em Rogério e nove Deu dar nos dez emendados Seus vestes são decorados Engana só com toada Seus baiões acostumados Deixar a plateia cansar Seu repente é pouco e ruim E se eu cantasse ruim assim E só cantava na privada Você nunca cantou nada Nem adianta tentar Bicho tá caia pra trás É melhor em se deitar Até o seu grito é feio Nem anda, nem sai do meio Nem deixa a gente cantar Ele é bom pra decorar E é fraco no improviso Nem adianta xingar E depois de ser indeciso O seu verso não se expande Uma cabeça tão grande Com tanto pouco juízo Eu me responsabilizo Que canto e tenho respeito Eu me pego, amarro e piso E lhe trago com preconceito Você é fraco e sem fé E quem se cria em cabaré E o que faz é desse jeito O seu verso tem defeito Porque não são naturais É melhor me dar respeito Mesmo caminhando atrás O seu cara de pamunha Pereira tá com vergonha Dos versos que você faz Amiga, por favor, espere um pouco Eu tenho algo para te falar Me dê só dois minutos do seu tempo Não custa nada a gente conversar Preciso ouvir da sua própria boca Que mal lhe fiz pra me odiar assim Se eu sempre lhe tratei como uma deusa Por que falar tão mal assim de mim? Não tenho mais a sua adolescência Mas tenho o ouro da dignidade Caráter não se encontra em toda venda Respeito não se dá por oferenda Orgulho nunca foi felicidade A vida não é sempre um mar de rosas Nem tudo que se quer se pode ter Querer não é poder Tem mel que amarga Quem joga corre o risco de perder Você se vê além dos horizontes E zomba de quem só lhe venerou Um dia eu tive a sua mesma idade Pensei que não passava Pensei que não passava Mas passou Por hora a vida está lhe oferecendo Depois o tempo passa Meu sonho nunca se realizou Meu coração me deu amor sincero Você brincou comigo e me enganou Eu não lhe prometi o que não tinha Nem tenho muito luxo pra lhe dar Estou desiludido ao seu respeito A gente paga caro por amar Saúde não se tem por toda vida O tempo passa sem a gente ver Você agora enxerga o meu defeito Mais tarde ficará do mesmo jeito No fundo eu sinto pena de você Você agora enxerga o meu defeito Mais tarde ficará do mesmo jeito No fundo eu sinto pena de você Pouco muito obrigado e adeus até o outro dia Pouco muito obrigado e adeus até o outro dia Muito satisfeito estou Na cantoria da gente Obrigado a tanta gente Que o viu e prestigiou E o rapaz que gravou E tirou fotografias Que foi ruim a cantoria E chove até trás do cercado Pouco muito obrigado e adeus até o outro dia Pouco muito obrigado e adeus até o outro dia Se foi ruim o tempo inteiro A gente nem faz ideia E peço desculpa a plateia Por mim e por meu parceiro Sei que não sobrou dinheiro Mas vai sobrar poesia E foi a maior cantoria Que alguém fez nesse mercado Pouco muito obrigado e adeus até o outro dia Pouco muito obrigado e adeus até o outro dia Pouco muito obrigado e adeus até o outro dia Pereira que é necessário também me agradecer Eu cumpri com meu papel E você também botou quente e você também botou quente E a baionada da gente foi mais doce do que mel Vou repousar no hotel para a próxima cantoria E se eu pudessem ter que iria E se eu pudesse levaria todos vocês do meu lado Pouco muito obrigado e adeus até o outro dia Pouco muito obrigado e adeus até o outro dia Eu achei que meu querido Eu achei que meu querido Para o verso tava perto Muito obrigado Roberto Que me está ouvindo ali A minha amiga Nessim Também que faz poesia Até o mundo que prestigia Mas hoje tava fechado Pouco muito obrigado e adeus até o outro dia Pouco muito obrigado e adeus até o outro dia Pouco muito obrigado e adeus até o outro dia Pouco muito obrigado e adeus até o outro dia E noque toda atenção Eu também ganho ao senhor Que o senhor possui valor e mora no meu coração Leonardo Bastião Sucesso na poesia E desde em sua moradia Não vou por não ser chamado Pouco muito obrigado e adeus até o outro dia Pouco muito obrigado e adeus até o outro dia Eu não dei nenhum vacilo Eu não dei nenhum vacilo e cantei do jeito que quis E como você tá feliz e seu enorme está tranquilo Botamos mais um estilo Botamos mais um estilo na gravação de Sofia E o coqueiro da Bahia Hoje dormiu sossegado Pouco muito obrigado e adeus até o outro dia Pouco muito obrigado e adeus até o outro dia Eu não dei nenhum vacilo e adeus até o outro dia